Wine in Azor, Festival de Vinhos 2014, este ano arranca com o lema Taste, Feel and Love Wine. Estão presentes 120 expositores de produtores regionais e nacionais de vinho e este ano temos também a novidade de um produtor espanhol. Um cartaz não só gastronómico, mas também turístico. Sr. Presidente da Câmara de Ponta Delgada, este tem sido o evento que mais empresas têm trazido à região. Acaba por também ser um cartaz turístico? Sem mais, o Wine in Azor é já um cartaz turístico de grande notabilidade e notoriedade para a Ponta Delgada e para os Açores. Eu saúdo os responsáveis pela organização, a sua resiliência a manter esta feira que já ganha um nome com dimensão nacional tão grande que temos sempre tanta gente e cada vez mais produtores e comerciais a participar na feira. Eu direi que a felicidade do seu nome, Wine in Azor, se permite-me dizer que corresponde a uma tripla win-win-win. Isto é, ganham todos. Ganham os produtores e comerciais, que têm aqui uma oportunidade de exibição do seu produto. Ganham os consumidores, que têm aqui uma oportunidade de conhecimento, comparação e apreciação do vinho. E ganham os Açores, enquanto destino turístico, ganham a Ponta Delgada, enquanto porta de entrada do destino turístico Açores. Eu estou por isso muito satisfeito. Eu tenho por nota que tem sido um sucesso. Na conversa que tenho feito ao longo desta passagem aqui na feira, todos têm-me relatado uma experiência fantástica e com vontade do seu regresso. Eu estou muito satisfeito com aquela que é hoje também uma opção dos Açores e de Ponta Delgada em particular, como uma loja gourmet, onde a degustação, o bom gosto, a estática, o prazer da vida se apresenta com grande força para nos notabilizar na oferta comparada que o mundo inteiro está, enquanto vários destinos turísticos que existem por aí. E já agora, é também apreciador de vinhos? Sou um apreciador do bom vinho, mas eu devo dizer, aliás, tira um breve curso para melhor perceber o que é degustação, o que é a sua apreciação, o seu bouquet, o seu terroé, terroá e, portanto, tenho procurado aprender sempre. E devo dizer que a melhor aprendizagem que eu tirei foi esta. O bom vinho é aquele que nós gostamos, mas é claro que está também, importa conhecer, a qualidade da sua produção, a riqueza da sua conjugação entre o próprio vinho e o que o acompanha, designadamente a refeição. E eu penso que temos em Portugal muito bom vinho. Portugal não se afirma pela quantidade, mas antes pela qualidade. E assim, este tipo de feira dá para perceber que nós temos qualidade e que o valor acrescentado que a qualidade é segura é suficiente para fazermos da vantagem competitiva que temos uma oportunidade de criação de riqueza para o país. Muito obrigada, Sr. Presidente. No ano passado, esta feira recebeu mais de 100 mil visitantes. Este ano, a organização espera poder superar esse objetivo. Tem sido esse um dos desafios, por isso nós vamos falar com a organização. Joaquim Coutinho, eu estava a dizer que este ano querem superar o número de visitantes que já alcançou a margem dos 100 mil no ano passado. Sim, sim, porque na margem dos 100 mil foi 12 mil e 500 que tivemos no ano passado. 100 mil era preciso fazer a população e era muito bom, mas 12 mil e 500 tem sido espetacular. Somos um evento até com mais aderência e vamos ver durante o dia 2 se conseguimos o mesmo do ano passado. No entanto, temos tentado de expressar o nosso público nos três dias do evento para não virem todos ao mesmo tempo para termos qualidade aqui para as pessoas fazerem as suas provas. Este tem-se revelado também um dos melhores eventos da área da especialidade no país. Tem-se assumido com o sucesso alcançado ano após ano? Sim, sim, sim. Todos os chefes, temos muitos chefes de fora aqui, cerca de 13, e temos muitos portores e a afirmação deles é que isso é um evento de referência, que até os outros deviam ver o que estamos a fazer aqui para reparar os erros que eles têm. Não é só uma feira de vinhos, mas também de mostra gastronómica. Falava-me dos chefes, também tem aqui degustação de produtos regionais de qualidade. Sim, degustação de produtos regionais e produtos confeccionados pelos restaurantes presentes, que são os maiores profissionais que temos na região a trabalhar na área da cozinha. E as pessoas poderão provar que coisas normalmente não estão à venda nos restaurantes. Muito obrigada. Obrigada a eu. Sejamos um bom sucesso também. E obrigada pelo apoio que têm dado na promoção do evento. Muito obrigada. Como dizíamos, não é só uma feira de vinhos, também está ligada à gastronomia. E este stand aqui, por exemplo, está associado ao café, uma bebida também muito típica portuguesa. Muito boa tarde. Qual tem sido o acolhimento do vosso stand aqui nesta feira? Tem sido muito bom. Temos tido uma fluência de muita gente, quer do sexo mexicano, quer do sexo feminino, que têm bebido o nosso café, têm provado o nosso produto. Estamos muito contentes. As reações têm sido 100% positivas. Estamos muito contentes. O café liga bem com uma refeição acompanhada de vinho, não é? Sim, 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 principalmente no fim da refeição. Já é um ditado muito antigo que, a seguir uma boa comida, uma boa refeição, tem que ser um bom café. O nosso café liga, um café 100% arábica, um café que tem 1.000% máximo de cafeína, tem um corpo maravilhoso, portanto é um café ideal para servir após uma boa refeição. Pode querer. Os vinhos regionais estão também aqui em demonstração para conseguirem alcançar uma maior notoriedade. Temos, por exemplo, aqui, peço desculpa por interromper, temos, por exemplo, aqui os vinhos da Ilha Graciosa. Sim, é o vinho da Graciosa. A Graciosa, apesar de ser uma ilha de menor dimensão, tem se afirmado nos últimos anos com bons vinhos. A Graciosa, por tradição, já tem bons vinhos há muitos anos. E é uma ilha de muitos vinhos, sempre foi uma ilha de muitos vinhos, tem uma grande adega, que agora está mais reduzida porque agora há menos vinho. As vinhas fecharam algumas de pasto, houve a imigração e houve a tendência para ir para a vaca, mas a Graciosa sempre foi uma ilha de muito vinho e bom vinho. E qual é o vinho que recomenda da variedade, que é Graciosa? A Graciosa, neste momento, só faz um vinho certificado, que é o Pedras Brancas, que é este que aqui temos. E tem tido bom acolhimento? Sim, graças a Deus, tem tido boa saída, tenho. Muito obrigada. Fazemos também um aguardente, que não está aqui, e o mais líquido. Tudo de produtos regionais? Regionais e com produto natural. Certificado também. Obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir também a opinião de outros produtores, neste caso aqui, muito boa tarde. Como é que tem corrido aqui a Feira Wailia nas Ores, este ano? Tem corrido muito bem, a adesão tem sido fantástica, muita gente, muitos profissionais, acima de tudo, e também visitantes, que é isso que me interessa, para podermos promover os nossos produtos. E na degustação dos produtos que apresenta, qual tem sido a opinião das pessoas? Tem sido favorável, porque nós somos produtores de vinho verde, que não é um vinho característico aqui das ilhas dos Açores, e tem sido muito favorável porque este é um vinho único, que é a Casta Alvorim, que é a Casta de Vinho Verde, portanto, isto aqui há uma panóplia muito grande de produtos, que é isso que interessa também, uma diversidade, podem provar, além dos vinhos, outros enchidos também, e isto é bom para a Ponta Delgado e para os Açores, neste caso, é muito ótimo. E também é uma forma de expandir para um outro mercado. Sim, serve também para os produtores, que neste ano este evento tem cerca de 28 mais produtores, estamos aqui cerca de 60 a nível nacional, portanto, serve também para promover, e para a exportação também, que ela passa por aí. Muito obrigada. A Ilha do Pico está este ano a assinalar os 10 anos de reconhecimento da cultura da vinha do Pico com património mundial da humanidade, e por isso este ano tem um stand com bastante visibilidade. Muito boa tarde. Eu estava a falar dos vinhos da Ilha do Pico, que têm tido também um reconhecimento internacional, mas este ano assinala os 10 anos de património da cultura do vinho, ou seja, é uma data especial também. Pois isto, temos que ver é que o fato de termos sido classificados pela Unesco como património mundial deu-nos uma projeção que se calhar tivemos em séculos passados, mas que neste momento deu uma projeção aliado a toda a inerência de sermos dessa zona património, que é as ajudas, a notoriedade que temos, e realmente o fato de depois também nós, os produtores, começámos a insistir em fazer cada vez melhor, porque também o mundo dos vinhos cada vez é mais exigente. Mas além da apreciação regional e nacional, os vinhos do Pico são já de excelência a nível mundial. Estamos a chegar a esse patamar, felizmente. Temos um clima muito incerto, mas temos um terroir único, temos castas únicas, como neste caso temos o Arinto dos Açores e o Terrantejo do Pico, são castas únicas a nível mundial, portanto temos características únicas. Penso que o mundo anda sempre à procura de coisas únicas e diferentes, aliado à qualidade que estamos a conseguir, felizmente, atingir. Estamos a ter um reconhecimento, o que é belíssimo para nós, claro. E tem algum preferido dos vinhos, por exemplo, da Ilha do Pico, algum que lhe engrate mais? Isto é uma pergunta um bocado complicada, já que produzo o Cesar e tenho que dizer que o Cesar é o meu preferido. Dentro dos vinhos de mesa, nós estamos a conseguir fazer vinhos brancos por excelência já hoje em dia, mas eu continuo a dizer que acho que a nossa excelência é os licorosos. Se me permitam à parte, nós somos das poucas zonas do mundo que conseguimos fazer licorosos não fortificados, que atingem graduações acima de 18 graus. E eu, para provar isso, fiz um Cesar de 2009, que só tem 200 garrafas, em que tem 20 graus de álcool, totalmente natural. Eu não consegui nunca arranjar ainda registros de isto ter acontecido em algum lado no mundo inteiro, o que acho que, mais uma vez, mais uma grande projeção para os Açores e para a Ilha do Pico. Muito obrigada. Felicidades. A prova de vinhos continua ao longo da tarde e entre os 80 stands de vinhos regionais, temos também o destaque para os vinhos nacionais. Muito boa tarde. Como é que tem corrido a participação aqui neste sertão? Muito bem. Tem havido muita afluência do público, principalmente ontem muito a partir das 5h30, que é quando as pessoas saem do trabalho e hoje eu acho que também vamos ter uma forte presença do público. Este sertão já se assume no cartaz nacional de eventos da especialidade. É importante regiões, neste caso do continente, estarem também presentes neste mercado insular? Eu acho que sim. Acho que é um mercado onde tem muito potencial e onde nós também temos que trabalhar muito e que todos fazemos parte, não é? Por isso eu acho que aqui é uma aposta grande. E qual tem sido o comentário das vossas provas do público em geral? Acho que as pessoas têm gostado muito. Nós lançámos alguns vinhos e nestas feiras aproveitamos para lançar novas colheitas. Por isso é uma maneira das pessoas experimentarem estas novas colheitas e os novos vinhos. E se calhar às vezes vinhos mais caros que nós todos os dias não compramos e aqui podemos estar a dar a provar estes vinhos. Muito obrigada. A acompanhar os melhores vinhos, carne, peixe e produtos gourmet de qualidade. Os visitantes poderão desfrutar para além das provas de vinhos. Podem assistir a show cookings pelos conceituados chefes de Portugal e também deliciar-se em Tascas Gourmet, uma diversidade que pretende atrair todo o tipo de públicos. Aqui neste outro estante, muito boa tarde. Boa tarde. As provas de vinhos têm corrido bem? Têm corrido muito bem dentro da normalidade. Têm corrido bem, por enquanto, não é? Mais tarde, se calhar, com a afluência vai correr muito melhor. Mas está a correr muito bem. E têm alguma novidade para apresentar este ano na feira? Temos novidades da Herdade das Cervas. Foi lançado há 15 dias, que é o Herdade das Cervas Reserva e o Herdade das Cervas também o Alicante Boucher. Portanto, são as duas novidades que estão mais marcantes e aquelas também do topo que as pessoas procuram mais. Daí também tem aqui um vinho que não está no Conselho da Herdade das Cervas, que é o caso do Perescuma. Um é um vinho alentejão também, que tem algum equilíbrio de madeira. O vinho está muito bem feito, muito bem equilibrado. Este é um dos vinhos. O outro são agora, na revista Sábados, saí com o João Paulo Martins, uma referência dos 40 menores vinhos. Em relação ao preço e qualidade, neste momento em Portugal, é o caso da Quinta de São Francisco, que é o caso do Pedras do Mundo. Pronto, são essas as novidades que nós vamos apresentando e estamos a dar a degustar. Além dos produtos que há aqui da Reputamento. E como produtor de uma importante região vitivinícola do país, conhece-se vinhos regionais. Qual é a sua opinião em relação aos vinhos açorianos? Acho que os vinhos açorianos estão no bom caminho. Estão a fazer excelentes vinhos na terceira, nos biscoitos, está-se a fazer muito bom vinho. O pico também, continua com bons vinhos. Claro, nós temos aí um problema que é, não temos, digamos, quantidade de vinha para fazer um vinho que possa satisfazer uma grande parte do mercado. Isto realmente não tem, não tem. Pronto, é o contra dos vinhos feitos na região. O resto, o que se faz, faz-se bem, faz-se de excelente qualidade. Carmo no pico, carmo na terceira, está-se a fazer muito bem vinho. São Miguel está a começar a dar os primeiros passos no vinho, pronto, devemos chegar lá. Devemos chegar lá também. Próximas edições. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Além dos vinhos, há também a presença de standes de artesanato regional. Os visitantes do Wine e Nasouros podem, para além de desfrutar de bons vinhos, apreciar petiscos gourmet e, neste caso, também bons produtos regionais. Esta também é uma forma de promover aquilo que a região tem de melhor, no vosso caso, nos enchidos? Sim, sem dúvida. Para nós já é muito importante estar nestas férias, porque trata-se de férias onde se coincilia o bom vinho com a boa gastronomia. E para nós é importante estar presente nestas férias por causa da gastronomia. Nós trazemos os nossos melhores produtos para esta feira e, assim, damos a possibilidade das pessoas degustarem e fazerem uma escolha certa. E, obviamente, divulgar a marca, que é o mais importante para nós nesta feira. Trazendo também vários visitantes estrangeiros e nacionais, é uma forma de levar mais longe também aquilo que se faz na região. Sim, sim. E esta feira, tanto como o ano passado, verifica-se a presença de muitos turistas, muitos estrangeiros. E isso é importante, porque leva o nome dos Osouros aos quatro anos do mundo, não é? Às várias partes do mundo. Muito obrigada. O paladar é, sem dúvida, um dos sentidos colocados à prova nesta feira. A organização convida chefes de renome nacional para apresentar mostras de pratos, mas também temos mostras regionais. Boa tarde, quais são os pratos, o que é que vocês têm para apresentar aqui aos visitantes? Boa tarde. Acima de tudo, trabalhamos o produto açoriano e temos desde o pês à carne. Aqui temos um tárter de espadarte e atum, com lula. Depois temos uma cudernis com escabeche. Depois temos no bolo levo, a imitar uma pita, ou o piano de porco, que é cozido a baixa temperatura. E numa empada, o cozido das furnas. Ainda temos uma sobremesa, que é feita única e exclusivamente com o iogurte dos Açores. Isto é uma forma de se provar os produtos da região, mas com uma outra apresentação e com outro conteúdo? Com outra criatividade, sim. Tentámos dar um twist, mas mantendo sempre os sabores e a tradição açoriana. E como é que tem sido a apreciação do público? Tem sido muito boa, as pessoas têm estado a aderir muito bem e esperamos que continue assim até o final da feira. E esta também pareceu depois uma forma de reciclar, entre aspas, os produtos locais de uma nova perspectiva culinária. Exatamente, a ideia é precisamente essa, é dar uma nova lavagem aos produtos tão conhecidos dos açorianos. E tem estado a correr bem. Às vezes torce o nariz, mas depois gostam, acabam sempre por gostar. Além do queijo, o peixe e a carne, este ano a organização tentou apostar no peixe. Boa tarde. Neste caso o que está a confeccionar não é peixe, mas são petísticos regionais. Tipicamente, isso só. O único tempero aqui admitido é a sal, pimenta, alho, vinho e vinho, mais nada. E o carinho. Ah, isso é a habilidade, o gosto de o fazer. Mas este aroma acaba por, de certeza, abrir o apetite aos visitantes. Com certeza. Isto é bom. Isto aqui, olha, não sei se ver disto, até normalmente não é muito usado. Isto são bochechas de porco. O que não é fácil, porque cada porco só tem duas. E não é fácil de arranjar muitas. Estes aqui são isquias de fígado. Aqui é a nossa adorada com feijão. Daqui a pouquinho tem a mão de vaca. E aqui é a nossa típica fava rica de São Miguel, a moda de São Miguel. Feita com gosto, brincadeira e sabor. E o chefe confeciona aqui, in loco. E honra. Não, já vem parte feita ainda. E como o nome disto é Tertulio do Petisco. É um grupo de amigos que tenta ajudar quando é possível. E petisco é isso mesmo. Petisco é usar aquilo que normalmente já não presta para cozinhar. Ou seja, daí é que se faz o petisco. Não temos, mas possivelmente amanhã vamos ter. As moelas e miúdos, portanto, o petisco em si é aquilo que normalmente já não serve para comer. É sempre uma maravilha. Exato. Muito obrigada, boa feira, obrigada de provar. Para além da criatividade dos produtos dos chefes e também da aposta na gastronomia regional, aqui uma outra vertente, uma vertente mais associada ao sushi e ao peixe. É verdade, o sushi está aqui outra vez, mais um ano, ao dispor da nossa população. Apareçam por cá. Vocês têm usado o peixe regional? Apenas, sim, o peixe branco aqui utilizado no sushi, que as pessoas normalmente gostam do salmão. Pronto, vimos na obrigação também de meter o salmão na nossa imanta. Com o peixe regional estamos a utilizar o lírio. Muito bom, muito pesquino. Portanto, acho que estamos também um bocadinho de acordo com a política do festival. Este conceito de comida introduziu-se recentemente nos Açores, mas já tem cada vez mais adeptos? Sim, o que tudo indica está a crescer, se bem que algumas regras enormes dos HCCP é, de certo modo, algo preocupante. As exigências são muitas, creio que não há justificação para ser tão rigoroso. Portanto, manter aqui um equilíbrio entre a qualidade e a higiene, toda a higiene que é precisa aqui na confecção do sushi. E depois implicam com o próprio transporte do peixe. Portanto, coisas que podem ser tão simples, fazem uma coisa, uma luz de cabeça muito grande. Isso para nós também é uma luz de cabeça ainda maior. Está na qualidade. Muito obrigada. Nesta zona do pavilhão das Portas do Mar decorrem espetáculos de cozinha, onde os chefes convidados apresentam iguarias, ensinam aos visitantes novas técnicas de cozinha e também de confecção de alimentos, de preferência utilizando produtos regionais. Neste momento vamos tentar acompanhar a confecção de um dos produtos. Muito boa tarde. O que é que o chefe está a fazer aqui neste momento? O chefe é da galera. Mas ele pode falar-lhe também, chefe? O que é que está a confeccionar? Eu estou a confeccionar um prato feito à base de lapas, de produtos açorianos lapas, a mesmas da ilha de São Jorge, da caldeira de Santo Cristo, linguiça, um creme de alho francês que foi feito também com o caldo das lapas, etc, etc, pão de milho, tudo produtos regionais. E tem sido, vejo aqui muitos curiosos a assistir, tem sido produtiva esta experiência? Eu ainda não recebi feedback ainda. Ainda não provar? Exatamente. Espero depois de receber o feedback saber se correu bem ou não. Mas estiveram atentos à aula para aprender a fazer? Eu acho que sim, eu acho que sim. Também uma receita fácil e depois de reprodução. Estão desejosos de provar aquilo que assistiram? Com certeza. A gente se é provar, não, não sabe se é bom ou não. E aprendeu para poder fazer esta receita em sua casa? Eu gosto, eu gosto desse tipo de produto, que é mais saudável e tem produtos regionais que é muito bom. E o que é que está a achar desta feira, deste sertão? Sim, já há alguns anos que venham para esta feira, eu acho que é muito bom para a região, para o país, para divulgar os seus produtos, a nível regional e nacional. E é uma forma também de se promover a ilha, em sabores. Com certeza. Muito obrigado. Muito obrigada. Neste momento os visitantes vão finalmente provar aquilo que o chefe esteve a preparar neste momento. Junto à bancada temos uma exposição de verduras, de plantas aromáticas, especiarias, tudo produtos naturais com que os nossos chefes têm confeccionado os alimentos e que também podem ensinar às pessoas, aos visitantes, como confeccionar com produtos naturais e frescos. A mostra de artesanato também está patente, mas deste lado de aqui temos a parte gastronómica associada aos enchidos e também à doçaria. Muito boa tarde. O que é que tem aqui para provar? Aqui estamos a expor e a vender tudo o que o nosso grupo tem, desde o sushi, hambúrgueres e o restaurante do hotel. Temos um pouco de tudo. Também tem a vertente doce? Sim, sim. Da confeitaria, aqui da avenida, estamos a representá-la também. Temos um pouco de tudo. Uma das vossas novidades, que é o hambúrgueres em bolo de levede, está a ter boa aceitação aqui na feira? Bastante boa. O bolo de levede é feito com inhame e a carne de 100% de vaca dos Açores. Portanto, tem tido muita aceitação e muita venda também. Essa é uma preocupação vossa, utilizar produtos regionais? Sem dúvida. Tentamos utilizar o máximo que podemos da região. Só mesmo o que não dá é que tem que ser de fora. O resto é de eleição os produtos açorianos. Muito obrigada. A parte doce convive com um outro produto. Neste caso, estamos a falar das azeitonas e do azeite. Produtos nacionais, porque a nossa região não é produtora. Como é que tem corrido a vossa participação aqui na feira? Não vai no português. É espanhola? Sim. E o que é que está a achar deste evento? Não entendo. O que é que está a achar desta feira, deste espaço? O que está achando desta organização? O que está achando, o que está vendo aqui? Se gosta, se não te gosta. Sim, me gosta. Muito bonito. E a ilha, te gosta? São Miguel? Sim. Muito bonita. Como é que tem corrido a vossa participação aqui na feira? Bem, com uma aceitação muito boa por parte das pessoas dos nossos produtos, visto que são todos espanhóis, que é a primeira vez que estamos a trazer aqui a Ana Almedo. E tanto o vinho, estamos com vinho biológico, como o ramon, o presunto, as azeitonas têm estado a ser tudo muito bem aceito e as pessoas muito simpáticas. Já conheciam a ilha de São Miguel? Eu, propriamente, não. Mas estou a achar. Hoje fui dar um passeio de manhã, achei uma coisa maravilhosa. E é uma forma também de depois poder funcionar a nível turístico, não é? Sim, porque a empresa está sediada em São Jorge. É uma empresa de produtos espanhóis, mas concede em São Jorge. Portanto, já tem uma ligação aqui. O sócio da empresa é residente em São Jorge. Portanto, provavelmente nos iremos expandir aqui para a zona de Ponta Delgada. Vamos ver. Obrigada, boa sorte. Isso demonstra que na gastronomia, e não só, não há fronteiras. Os produtos regionais chegam a todo lado. Do outro lado do expositor temos produtos da região, da zona norte de Ponta Delgada, da Ribeira Grande. Aqui queremos saber quais são os produtos que têm aqui expostos. Boa tarde. Temos umas sounds, sounds de hambúrguer recheada com queijo ilha e bacon. Temos um prego de atunho e temos também uma... Estas são receitas vossas? Sim, são criadas por mim. E temos umas sounds de roast beef com carne maturada aqui, tudo com produtos acerionos, que penso que são dos melhores cá. Tem corrido bem a vossa participação aqui no Aine na Zour? Sim, já com este restaurante já é o terceiro ano que estamos cá e da minha parte, como chefe, já faço desde a primeira edição, já estou cá há seis sounds. Todos os sounds é diferente e no sentido de melhor. Eu tenho reparado que há cada vez chefes mais jovens. O gosto pela cozinha está a chegar a gerações cada vez mais novas também. Eu penso que sim, mas às vezes a cozinha, às vezes pode ser mais uma opção profissional do que um gosto pessoal e chefes e é diferente de cozinheiros. E eu acho que sou ingrana na categoria de chef que realmente dá mesmo amor e gosto desta profissão e dá um litro por ela. Pois estes sentimentos também se transmitem na comida. Muito obrigada. Outro aspecto desta feira, deste certame, é também a aposta no artesanato regional. Uma curiosidade nesta feira ligada aos vinhos e à gastronomia é também a presença do CTT. Como é que se deve também a vossa participação neste evento? A nossa participação vem na sequência da necessidade de divulgar o nosso produto meu-sego, que é a possibilidade das pessoas fazerem um selo na hora. Portanto, poderem tirarmos a foto e eles levem o selo já impresso na hora. E isso pode ser feito aqui neste preciso momento? Neste preciso momento. E a imagem? As pessoas escolhem a imagem? Que imagem lhe acompanha? Podem nos ceder a imagem ou então tiramos as fotos na hora mesmo. Isto acaba por ser um selo personalizado? Personalizado, sim, senhor. Tem sido boa a adesão, a recepção do público? Bastante boa, até agora bastante boa. Uma vez mais, essa proximidade de um serviço postal com os clientes? Claro, claro, sempre. Muito obrigada. Desde outro lado, temos também a confaternização do vinho com as cerâmicas regionais. Uma parceria, podemos dizer, feliz? Felizmente, sim. Temos aqui leitura regional, acompanhado daquilo das garrafeiras que têm a ver com o nosso tema aqui do Aino dos Açores. E as pessoas têm gostado e têm aderido bastante. E qual é a peça que chama mais a atenção? Há alguma que se destaca? Dado o evento, geralmente são as garrafeiras. Porque estamos aqui no Aino dos Açores, obviamente as garrafeiras chamam mais a atenção. Mas também a leitura. Os meus visitantes a Cade de Portugal Continental, especialmente. E turistas. Porque é uma forma também de promover aquilo que se faz na região a nível de cerâmica, não é? Com as cores típicas. Não só as cores, como os ramos são típicos cá dos Açores. Alguns até emitam o nosso matiz de nossos bordados regionais. Muito obrigada. Antes de finalizarmos, vamos saber como é que está a decorrer aqui o negócio na loja dos vinhos. Eu sei que vocês têm estado também um pouco atarefados. Como é que tem corrido aqui a parte comercial dos vinhos nesta fase? Tem corrido muito bem. As pessoas são receptivas. Querem principalmente comprar vinhos para poderem depois jantar ali na sala. Outros compram vinhos para depois fazerem ofertas de Natal. E também vendemos espumantes, que podem ser também uma boa oferta de Natal, que será usada 5 dias depois, na passagem de ano. Exato. Porque aqui na vossa loja de vinhos, há vinhos para todos os gostos. Completamente. E temos uns vinhos, não são bem vinhos, são licoroso. Por exemplo, o Czar, que é uma raridade muito difícil de encontrar. Muitas pessoas fazem essa compra. E principalmente turistas que querem levar uma boa lembrança para a casa dos Açores e nada melhor do que o Czar, que é qualidade açoriana. Tem sido esse o mais procurado, então? Sim, tem sido exatamente o mais procurado. Apesar do preço 30 euros, a garrafa que nós vendemos aqui, não é muito requisitado por muitos portugueses. Mas agora turistas vêm, adoram-no e querem levar tudo para casa. E um ou outro português ou açoriano que quer ter em casa, é sempre. Muito obrigada. Nesta feira há mais de 2 mil qualidades e tipos de vinho para provar. Ou seja, o mais difícil será escolher. Entre petiscos, bom vinho, produtos gourmet, artesanato. O Ani Nasores, um evento de sucesso que se afirma ano após ano, na ilha de São Miguel, no pavilhão das Portas do Mar.